E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje vamos de... Mímica! Eu e você contra eles. Tá, e de novo. E separou novelas pela Mímica dessa vez. A gente fez, qual foi a última vez? Séries. Séries. E agora vamos de noveles. Noveles pela filme. Pela... Pela Mímica. Mímica. Aí a gente vai tirar aqui um pacotinho e vai ter uma novela. É uma novela icônica? Ah, arrasou. Conhecido o suficiente, eu não sou bom de novelas. Não sei como eu vou fazer Mímica pra você saber. Faz no sentido literal. Tá. Da palavra. É, pode ser, tem várias palavras que dá pra fazer no sentido literal. Não tem segredo, jogue com a gente, deixa aqui nos comentários se a gente fez as Mímicas certas ou não. Conforme a gente for fazendo e você for chutando, chuta aqui no comentário pra nós. É. Beleza? Combinado? Então vai. Começou. Tá. Não gostei da cara dele não. Pode? Vai. Três palavras. A primeira. É, tricô, crochê, bordado, nó, rei do gado. O nó, crochê, linha, cadarço, tênis. Não, é o nó, laço. Laço de família. Eu não ia saber fazer laço de família dentro dessa novela. Quem que é? Eu não faço três palavras. É o D, você não conta? Eu não conto. Vamos combinar de não contar. Tá, eu fiquei na dúvida se você não contava ou não. Arrasou. Arrasou. Ponto nosso. Laço de família é o da Camila. Que ela raspou com a minha mão, tá? A cara do dia aqui. Nossa, depois eu ia ter raspado a cabeça. Nossa, é verdade. Viajei, tá. Mas arrasei. Porque ela pegou uma bola da mãe. Nossa, bem problemática. É, gente. Tá. É fácil? Ah, eu não acho que é difícil, não. Tá. Pode ir? Valeu. Peito. Celebridades. Mulheres apaixonadas. Eu quis dizer que eu era uma mulher andando. E depois eu ia fazer que eu estava apaixonando a mim. Ah, não. Eu tinha salete. Então, o problema é que... Ah, Bruno Marquezine. O problema é que eu não lembro dos personagens da novela. É, não. Eu também. Vai. Nossa. Essa eu acho que vai ser fácil. Só que isso não é uma novela, tá? Mas tudo bem. Então vai. É dica isso? Não. Força. Forte. Músculo. Malhação. Yes. Yes. Nossa, vamos viajar, vamos voar nessa. Estamos tirando de letra. Arrasou. Arrasou. A gente tá muito bom. Não é? Somos muito bons. As mimicas estão boas? Não. Ixi, sabe quem falou que ia ser fácil? Amorzinho, dá um seu nome. Nossa, não. Eu não adivinharia. Eu sou bom em novela, vida. Vai. Eu acho que você não vai adivinhar também, não. Nossa, Mona. É difícil? Infelizmente. Vácil. Não acho. Pra fazer mimica é fácil. Então vai. Vai. Duas palavras. A primeira. A segunda. Miragem. Areia. Por do sol. Horizonte. Isso. Além do horizonte. Ae. 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 E eu nunca acertaria essa, gente. É nova, não é, essa novela? É mais recente. Sério? Mas é mais recente. Nova, pra mim, é tipo 2006 pra frente. Qualquer coisa de 2006 pra mim é nova. Então é mais nova. É, pra mim é nova. O clone é nova, se for pensar assim. É, entendeu? É isso que eu tô falando. Putz. É que eu não sei, eu não conheço essa novela. Nunca assisti. Faz sentido literal, é. Nossa, eu não vou conseguir, gente. Ah, quantas palavras? Pode ir? Putz, nem você assistiu essa novela. Não, mas fala a palavra. Ai, gente, tá muito difícil. Vai, vai, vai. Tá muito difícil, amor. Vai dar certo. Ele se desespera, né? Às vezes o Rafael sabe. Às vezes eu sei. Eu vou viajar, você vai ter que viajar comigo. Eita. Vai, jabalear. Duas palavras. A segunda. Globo. Tudo. Tudo. Ah, vale tudo. Ah, vale tudo. Vale tudo é da sua antiga aqui. Eu não conheço a novela. Era sobre o quê? Não sei, mas é uma novela muito antiga. Mas é de luta? Não, né? Eu pensei em vale tudo de luta, mas... Vale tudo. Nunca vi essa novela. Ah, arrasou. Tá. A gente se equilibra que você é de uma geração mais novinha. E você é mais velho. Eu sou mais cacura. Cacurinha. Ah, é difícil? É. Vocês estão indo bem. Puts. Tá fluindo. Tá indo. Até agora a gente não perdeu nenhuma. Puts, cara. Amor, a gente tava indo bem. Não, não é difícil, mas eu não sei como que eu faço. Você já achou essa novela? Ah, essa é fácil. Eu vou tentar talvez não ser pela palavra, né? Vou tentar ser pelo... É. Por isso aí. É dançando. Dançando? Pensando. Vai. Valendo. Duas palavras. Mas eu não vou tentar fazer as duas palavras. Só pra você saber. Nazaré. Como se chama essa novela? Puta! É Nazaré Tedesco! É... Mulheres apaixonadas. Não! Senhora do destino! Senhora do destino! Você podia fazer uma senhorinha? Eu ia fazer agora. Fazer assim, ó. Ah, eu ia lembrar. Você ia falar assim. É? Da senhora. Puta! Quase que eu não lembrei essa novela icônica. Essa novela icônica. Nossa! Eu ia fazer várias cenas. Eu ia fazer uma aqui assim, ó. Que isso? Mandi notícias. Eu não ia lembrar disso. Vai. Tesoura? Eu ia fazer da escada. Peguei dois. Hummm. 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 É fácil, mas ao mesmo tempo? É. Pau. É. É o fim do caminho. Eu vou tentar dois jeitos pra te ajudar. Tá bom. Valendo. O quê? O clone. Eu ia ter esse, ó. Márcio, Márcio. Você ainda vai viver? Eu acho que eu ia chutar. Ajati. Se eu fizesse... Enxalar muito ouro, muito ouro. Eu ia chutar. Porque agora eu tô pensando o que a Carol pensou. Ela tá colocando só novelas icônicas. Eu tô falando, quais faltam ainda? Ah, eu acho que vai. Eu acho que vai esse aqui. Esse eu achei difícil. Sério? Eu achei fácil esse. Vai. Que isso? Chocolate com pimenta. Mas isso não é pimenta? Isso é quente? Pimenta quente. Ué, mas que nem carne. É, né? Faz mímica de você comendo pimenta. Aguai, vai. Vai, estamos indo muito bem. Muito bem. A gente só errou nenhuma. Nenhuma. Puta. Veio aí. Veio aí. Veio aí. Eu não sou bom de novela, desculpa. É, amor. Ai. Mas talvez com a minha mímica você consiga. Sim. É que eu fiquei pensando, tipo, horizonte, não sei o que. Eu não sabia o nome. Não tem como eu chutar um negócio com o seu nome. Hum. Entendeu? É esse o problema. Vou fazer por palavra. Tá. Valendo. Duas palavras. A segunda. Que? Surpresa. Romance. Flor. Flor. Muitas flores. Flores. Todas as flores. Aê. Uh, 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 uh. Mas essa raipou, ninguém quer. Sim, mas essa atual? A gente não assistiu. Nunca assisti, mas só se falava disso no Twitter. Que que você tava me zoando, viu? Toma a troca. Todas as flores. Consegui. Fiquei que é muito boa, louca. Não, você riu da minha mímica. Ihhh. Pensa que eu não escutei? Complexo. Acho que você é um pouco... Ai, Ju, que silêncio é esse, pelo amor de Deus? É uma chonga, velho. Tá difícil, miga? Vai. Vai. Duas palavras. Rainha. Rei. Que Rei sou eu? Rei do gado. Rei do gado. Boa. Nossa, arrasou. Nossa, arrasou. Nossa, arrasou. Não, gente, não que o hino aqui... Nem cês entenderam, né? Nem cês entenderam, né? Nem cês entenderam. Ó, só dou só duas. Eu vou fazer uma, depois ela vai fazer outra. Mas a gente tá arrasando demais. Estamos indo muito bem. Muito bem. Então, merecemos a sua inscrição. Merecemos. O seu like. O seu comentário. O seu compartilhamento. A sua inscrição. O seu like. O seu comentário. O seu compartilhamento. A sua inscrição. O seu like. O seu compartilhamento. Ah, ele já saiu tudo do vídeo. Vai. Vai. Ixi. Ixi. Ah, eu não sei se ele vai saber o nome dessa novela. Mas a minha mímica vai ser óbvia. Ah, então ele vai acertar. Mas será que ele lembra dessa novela? Ah, provavelmente não, gente. Ah, não sei, vai. É bem difícil, né? Vai. Duas palavras. Mordida. Mordida sobra. Não sei, mas que ele vai lembrar dessa novela. A última. Será que a gente vai gabaritar na mímica? Tomara. Ei, que novela era mordida sopa? Era muito famosa também. É a Ana Carolina Dickmann, da Leona, não era? Mas acho que era essa. Ah, não. Essa é cobras e lagartes. Eu amava cobras e lagartes. Nossa, era muito boa. Aí saiu aqui cobras e lagartes. Ah, não, amor. Tô pensando qual que falta. Fácil, fácil. Fácil? Que eu não sei o que que é. Essa é tudo. Ele vai saber. Mas eu não sei descrever. Eu não sei. Tá lendo? Ah, não. Pera aí. Lembrei. Lembrei. Acho que eu sei qual que é. Mas e se não for o que eu tô pensando e eu vou fazer o que é errado? E se você viu o que eu fiz aqui? Vi. Por isso que eu lembrei. Ah, eu não vi. Pera aí. Eu fiz exatamente. Então vai. Então vai. Valendo. Duas palavras. As empreguetes. Não errei o nome. Cheia de charme. Nossa, mas sabe o que eu falava? Eu não sabia que cheia de charme era as empreguetes. Também era as empreguetes. Então, essa novela eu só falava assim. Vamos achar as empreguetes? Era nunca cheia de charme. Icônica essa novela também. E a gente fez 20 pontos. Doze. 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 A gente fez doze pontos. Arrasou. Massacrama equipe. Lacramo. Toma essa. Lacramo na cara de vocês. Foi a primeira vez que a gente acertou todas. Eu acho que foi. Foi a primeira vez que vocês estavam no time que acertou todas. Fala a boca. Obrigado a você que ficou até aqui. E se inscreve no nosso canal. Beijo para vocês. Curte, comenta e compartilha. E a gente volta na próxima. E a gente volta na próxima. E deixem aqui nos comentários dicas também, gente, de mímicas. Porque depois a equipe vai pensar. A gente já fez novela. Filmes e séries. Filmes e séries. E dá para fazer o que mais? Animações da Disney. Livros. Livros. Músicas. Nossa, mímica de música não tem como. É. Mas a gente pode pensar. A gente vai pensar. Joguem ideias aqui. Beijo para vocês. Tchau. Eu ia fazer assim. Cheias. É. Eu pensei assim. Você não colocou Avenida Brasil? Icônica. Avenida Brasil. Eu falei assim. O que que é isso? Me serve, Madinha. Ah, Madinha. Mas não pode falar, né. Eu não falei? Levo vida de breguete. Eu pego a sete. Fim de semana sim.